Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Insta10 Auto Super aqui pra eu não parar todos os dias aqui no canal, meio-dia. Exatamente isso. Se você não quer perder este programa que está saindo, os que já saíram, os que vão sair, por favor, procura o botão aqui, se inscreve agora no canal. Se gostar do vídeo, já dá aquele like, beleza? Isso aí. Bom, o tema de hoje... O polêmico, hoje é polêmico. Dez carros esportivos mancos pra você comprar agora. Isso aí. Já você vai conseguir comprar um esportivo manco pra você casar com ele. Lembrando que este quadro é um oferecimento da Auto Super Store, a sua revendedora de olhos online, o maior mix no mercado. E hoje a gente não vai falar só de olhos não, velho. A gente vai falar de, cara, pra você que comprou um desses carros, você precisa de filtro esportivo, tá? Exatamente. Então a gente tem esse da Race Chrome aqui. O Cayenne acabou, mas já está chegando. A gente tem o menor preço do seu negócio. Exatamente. Esse Race Chrome R$ 119,90. Cayenne R$ 249,90. E o kit de limpeza, que esses filtros são laváveis, mas não é pra você lavar no tanque da sua casa. Tem um produtinho especial, custa R$ 99,90. Beleza? É isso. O melhor preço do vídeo. Cara, quem achar o melhor preço, duvido. Exatamente. Vamos lá. Link na descrição. Valeu. Primeiro lugar aqui, temos o Peugeot RCZ 2013 1.6, 16 válvulas, turbo, gasolina. Eu acho esse carro bonito. Muito louco, velho. Eu também acho. Me julgue, mas eu também acho muito louco. R$ 79,900. R$ 80 pila. R$ 80 pila. E se acha mais barato? Outro dia tinha um anunciado mais barato. E aí você pega esse ou o Mini Cooper 2.0? Eu pego o Mini Cooper 2.0. Mentira. Eu sei que você vai pegar esse. Não, eu pegaria o Mini Cooper. Eu gosto de Mini Cooper pra caramba. E é muito mais carro. Mas assim, se eu quiser... Solteiro. Esse carro tem que ser solteiro ou no máximo ter namorada e, mano, não pode encher o tubinho de pasta porque você engravidar a galera. Exatamente. Exatamente. Então, é... Então você que tem namorada. Mas é bonito, velho. É bonito. Só que é manco, velho. É um câmbio ao tomar. Mas é um motor THP, pô. Não é um THP, mas com o câmbio do tipo assim, Ó, vamos pôr a segunda aí. Tá bom. Pera aí. Vamos pôr. Aí o francês... Fábio... Segunda não. É tipo isso. Segunda não. Aí, velho. É um bagulho de embargar, mano. Pelo amor de Deus. Vai, vamos lá, vai. Próximo. eu acho bem louco, velho. Pela parte, eu acho legal. E assim, esse carro também tem uma fama que você pode ter namorado ou namorada. Tranquilamente. Tá valendo. Hoje vale tudo, tá? 2020, galera. Zero de preconceito aqui. Bom, em segundo lugar, nós temos o Hyundai Veloster 1.6 3 portas. Uau! Banquinho de esportivo, ele tem. Mano, sério, esse carro. É caro ainda esse carro, velho. O cara anunciou por R$ 49,00. Deve ser R$ 59,00. R$ 59,00. R$ 50,000. R$ 49,00. Mano, de verdade. É diferente, velho. Pra falar o que quiser, mas ele é diferente. Eu acho bonito. Ele é diferente. Eu não posso falar que eu acho esse carro feio porque é mentira se eu falar isso. Só que, meu, é aquele negócio, o carro completamente diferente. Olha os bancos. Ele é legal. Ele é bem legal. Tirando esse negócio que ele colocou, que tá tudo engordurado. É, o banco tá bem engorduradinho. Ele passou aquele negócio assim, o mais barato. Ele tem uma terceira porta, tem as duas dianteiras. Tem uma de um lado só que é do lado passageiro que é uma porta traseira. Uma pequena porta que não passa. O gordo não passa. Não. Esse carro não serve para... É, pessoas acima de 120 quilos. Mas, enfim. Que andam atrás, obviamente. Mas, enfim. Ele também tem o teto um pouco baixo, né? Esse carro. É assim, é um carro que tem um apelo esportivo. Você olha, escapamento central. É muito bonito, velho. Ele acertou muito no design. Só que quando trouxe pro Brasil, trouxe o Manquitola 1.6 aqui. Que daí, quando passou no dinamômetro, não dava nem o que ela declarava. Esse é o campeão. E tomou o processo. Tomou o processo. Ah, velho. Eu não acho muito bom, velho. Eu não concordo, velho. Eu não concordo. Eu não concordo. Ah, velho. Pelo nível do carro, que é ele é manco. Não concordo, velho. Esse carro é legal demais, velho. Honda Civic com o PSI 2.4 laranja. É a cor que a gente tem. A gente tem, não. A gente ficou com esse carro há um bom tempo por conta da Honda, velho. Me apaixonei nesse carro. O laranja, né? Exatamente. A gente achava que o laranja era too much. Mas quando você tá na rua e que você vê que todo mundo olha, tira foto. Esse carro era legal demais. Bom, pra galera que quiser ver depois o que a gente achou desse carro, apaixonante, depois clica aqui em cima, tá? Dá um olhado. Um abraço e um beijo pra galera da rua. Inclusive, essa foto parece na frente. Não, não é. Não é parecida. Eu não concordo que ele é manco, velho. É muito legal, velho. Esse carro é muito legal. É assim, ó. É o que eu falo. Esse carro 60, ele é um cockpit, velho. E fala assim, que ele é manco porque ele não tem o cabeçote do K20, que é a vexota anterior. Ele não gira tanto porque ele não tem o VTEC no escapamento. Ele só tem o VTEC na dimissão. Mas é um carro muito legal, velho. Não concordo. 86,900. Carinha ainda, né? É carinha. Mas ele não tá mais baixando o preço, velho. Não, agora não tem. Tem poucos, né? É, tem pouquíssimos. Não caiu na graça do brasileiro quando era zero, mas agora... Sim. Bom, em quarto lugar aqui nós temos a BMW 318i. Sim, velho. Concordo. Olha só. Você olha pra esse carro aqui e você fala, hum, olha só que legal. Parece que tem até KTM, tá ligado? Aí, meu senhor... Tá caro, velho. Tá 52, essa BMW aqui, é o que ela é, velho. 2011, né? 101 mil quilômetros, automática manca, velho. Nossa, tá caro, velho. Mas é uma 318i, é manca que... Assim, ó. Do tipo, de verdade, se você apostar corrida com o cara a pé, o cara de carro, você a pé, você ganha, mano. Esse carro aqui... O Gurgel, velho. O Gurgel se pode andar mais. Quem tiver uma dessas aí, pode ir lá no cartão, a gente vai dar em você de Gurgel Turbo. Exatamente, velho. O Gurgelzinho, coitado, dá uma sapeco na 318i, dá até dó, mano. Assim, de tão manca que é. Eu não sei o que a BMW tava na cabeça quando ela tava lançando essas BMs mancas aqui. É, velho, é entrada, velho. É carro de entrada. É o entrada da entrada da série 3, isso aí, né? Ah, velho. É manca, vai, é manca. É o que é manca. Agora um carro que é lindo, maravilhoso. Não sei se é verdade. É, sem querer, a gente tava dentro do Asta. É, eu não sei, mas enfim. Bom, BMW M3 2013 4.0 Coupé V8 32 válvulas, velho. E a nossa aqui a gente tava lá. Essa, a outra era manual. É, a outra era manual. Essa daqui é automática. Se essa aqui é automática, então é... É. É igual o câmbio do francês que eu falei, né? Essa aqui é do alemão. É só... Se não dá. Mudar de marcha, velho. Ele não entendeu também o alemão e já era, velho. Mas assim, é lindo. Isso aqui é uma E92, Arthur? É uma E92. É uma E92, né? Muito bem. Esse carro é bonito, velho. É bonito. Não, lógico que é lindo. E essa aqui no Brasil tem algumas delas com câmbio manual, tá? Não é esse câmbio... Não, é animal. Morfético aqui. Só que, meu, esse carro valorizou. Caiu na graça de ser bonito, lindo, raro, não sei o quê, blá blá blá. Valorizou. Estão pedindo 210 pau. Velho, eu vou de... Eu vou... Eu me dê de 40. Mano, surreal, velho. O cara pagar 210 mil. E pelo mesmo preço ele comprou uma E240. Sim, velho. Que já é um motor muito melhor. Nossa, bom, enfim. Enfim. Tá aí. Tá aí. Em sexto lugar aqui agora você tem a Mercedes C180 Sport Coupé, mano. Você olha pra esse carro e você fala, uma MG. Rodão, Coupé, você fala, nossa. É bonita, velho. Ela é bem bonita. Mano, ela é um ponto... Só que ela é um ponto 6 turbo. Ela é um ponto 6 turbo, velho. Por incrível 75 mil reais, velho. Do tipo assim, mano, pra você... Esse cara já tá na lista de patrão, velho. É, olha, eu vou falar, hein. É lindo, é bonita. Mas, cara, é de doer, mano. Você toma de up TSI, velho. Será? Remapeado, toma. Toma. E é triste, velho. Você tomar de um upzinho, um upzinho dando tchau pra você. Aquela caixa de sorvete. Eu ia ficar... Eu ia ficar... Eu ia ficar uma guardaça. Eu ia ficar bem triste, velho. Bom, em sétimo lugar aqui, agora nós temos outro carro. É que esse aqui tá vazando horroroso. Tá barra o carro agora aqui na lista. É o Mazda MX3. O Mazda MX3, quando lançou, até hoje, você olha pra esse carro, você acha que ele é um esportivão, assim, tal. Mas, meu... Tinha um V6 desse aí, não tinha? Que também é manso. Só que o V6 é tipo um 1.8. Ele é V6 1.8. Ele é um motor, assim... É um V6 desse tamanho. Sim, é diferente do pistão da SMA3. Exato. Então, quer dizer, é mancaço esse carro. Olha lá, roda de Ferrari. Olha lá, roda de Ferrari. Parabéns pra você, que queria ter um esportivo, mas comprou uma Ferrari. Ficou muito legal, velho. Ó, ninguém na rua vai perceber que você tá de Mazda MX3. Tenho certeza que você vai ver. Velho, olha que legal o tambor, cara. Tambor de performance. Ficou muito bacana, velho. Nossa, gente, que coisa morfética horrorosa. Muito legal. Olha, pneu 2.535.18. Fita isolante. Pneu bom pra São Paulo. Pô, o lixinho tá combinando. Olha as pedaleiras que legal, velho. Deu um destaque. Deu um destaque. Bom, pra você tá aí, pode comprar um MX3 como seu próximo esportivo manco. Muito legal, velho. Não, nem isso. Bom, em oitavo lugar... Nossa, isso é manco, velho. E, assim, é caro, velho. 200 mil reais. Jaguar XZ, que ano é esse aqui? 2018. Ele tem exatamente o mesmo motor. Não, pera nada. Não, pera nada. É isso que ele causa quando se acelera. Ele causa isso. Ele dá sono. Bom, exatamente o mesmo motor do Ford Fusion. Mano, 195 mil reais num carro desse aqui usado, velho. Meu Deus do céu, velho. Tá numa concessionária da Jaguar... É muito louco. É bonito por dentro, velho. O carro em si é bonito, mas é aquele negócio. Você tá num Jaguar e, meu, vem com um cara com uma 320 remapeada e te atropela. Te atropela. Mano, se for uma 328, então, remapeada, stage 2, tudo que dá... Vem 280 de rodas, né? Dizem que um SI, ainda mais que cintava. É? É verdade. Tem um amigo meu que... Ele é muito amigo meu. Vejo ele todo dia. Ele teve um SI. E ele já puxou com esse carro aqui e espancou esse carro. Aspirado? Aspirado. O SI andou mais que esse carro. Nossa, que... Por causa do peso. Imagina o acabamento da Jaguar, velho. Né? Os caras colocaram todos... Galera, de verdade, comentem aqui se você compraria um desse que é esportivo, só que não, velho. Que é manco. Comenta aqui qual carro ou dessa lista ou qual carro que a gente esqueceu, porque deve ter algum que a gente esqueceu aqui. Com certeza. Com certeza. Ou compraria ou que a gente esqueceu lembra a gente desse carro. Pode falar mal, pode ser pau. Que você não compraria também. Não se preocupe. Em nono lugar, um carro que é lindo. É lindo. Mas esse... Eu fico triste também. Igual você, velho. Subaru WRX 2.0. 4x4 azul. Câmbio CVT, velho. 105 pau. É maravilhoso, velho. Já achei por 90 mil reais, velho. Mas esse câmbio... Assim, de verdade. Agora vou ser extremamente sincero, velho. E é tudo bem pra mim. Eu sei que ele era manco. Eu sei que não dá pra mexer. Mas o que acabou com esse carro pra mim foi o dia que você mandou aquele vídeo lá de um vermelho com escapamento acelerando, velho. Nossa, é... Velho, aquele dia lá de verdade. Não, esse carro ele é lindo, mas ele é bem safadinho, velho. A Subaru errou a mão pesada nesse carro. Todo mundo sabe que eu defendo Subaru com unhas e dentes, mas aí ferrou, cara. Esse carro, você pega um cara que é meio cupim, ele é assim que... Não, ele está eu pego um cara original, velho. É isso. É isso mesmo. De novo, velho. Por quê? Desculpa, pessoal. Perdão, mas... De novo, velho. Essa daí foi... Ele acende a luz da temperatura do câmbio andando na rua, velho. Foi triste, velho. De verdade. E por fim, um carro que custa... Ó, vou falar. Tem 6 mil quilômetros. É 2016, mas tem garantia até 2021. Velho, o cara pagou nesse carro oitocentos e noventa pau. Esse carro custava novo oitocentos e noventa pau. Ele está vendendo por quatrocentos e noventa e nove, ou seja, enfiou trezentos e noventa mil no... Obrigado, eu ia falar. Eu achei que você ia brigar, mas tudo bem, tem razão, velho. É. E agora o cara está vendendo aqui, ó, na... Aqui é um BMW i8. Meu amigo, é lindo esse carro. Ele é manco. Ele é manco. É manco? Ele não é V6 e motor elétrico? É. É um V6 1.6, se não me engano, né? Mas, mano, que carro você compra por oitocentos mil reais, do que... Vai, o preço desse, quinhentos? Nunca. Mano, imagina quantos carros mais fortes que esse que você compra, velho. Quinhentos mil? Você compra uma Porsche Turbo. Comprou uma Porsche Turbo. Ou você compra dois jetas ali. Velho, por um carro que se você tiver com um pouquinho de dor na coluna, um pouquinho, se aquela trancinha, você já não entra. É, esse carro é preconceituoso. Ele não aceita gordinhos. Lembra o gordinho tentando sair dele? Não consegue. A gente tentou colocar o gordo aqui. Ele não conseguiu. Não consegue sair, velho. Enfim. Mas é isso. Mas é lindo, velho. É. Fites esportivos de adesivo, clica aqui e dá uma olhada. A gente tem esse vídeo aqui também. Erros e spoilers para os meios. Bolinha para se inscrever no canal. E, ó, seu fite esportivo está aqui na Audi Super Store. Clica aqui. Valeu. Valeu.